Recebeu aqui o Felipe Bacandro A bola fica com o Flamengo na entrada da área Vai dar o chute, é gol, gol Olha o passe, vai pintando o gol de empate Gol, Felipe, camisa sete A bola fica com o Flamengo na entrada da área A bola fica com o Flamengo na entrada da área A bola fica com o Flamengo na entrada da área A bola fica com o Flamengo na entrada da área Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.